Olá, pessoal! Vamos reiniciar as nossas aulas agora de forma à distância, online. Bom, pessoal, nós paramos nas aulas presenciais, na parte de redes, falando sobre o nosso sistema, o nosso protocolo, TCP e IP, falamos das camadas, agora vamos ver um pouco do caminhamento estruturado. Bom, vamos lá! Nós temos aqui, então, como pontos interessantes para verificarmos, elementos de redes, tipos de redes, característica dessa rede e as normas das redes. Cabeamento, né? Cabeamento estruturado. Ele começou a ser estruturado aí por volta dos anos 80, e isso graças às empresas de telecomunicações e de computação, telecomunicação como ET e TI, a DEC, a IBM na parte de computação, tá ok? Eles criaram os seus próprios sistemas, tá? E nos anos 90, o cabeamento estruturado foi onde nós tivemos uma grande evolução, onde foi introduzido aí os pares, os cabos de pares trançados. Esses pares trançados aí na área de eletrônica, nós usamos muito esses cabos nos protobordes, né? Todo mundo já teve contato com esses pares. Depois vamos ver melhor sobre os cabeamentos. Então, aí, com uma estrutura, com o cabeamento estruturado, houve a necessidade de todo mundo trabalhar seguindo o padrão. Portanto, foram criadas normas. Normas como a EIA, TIA e ISO. Essas normas ajudaram a padronizar aí os cabos, os conectores e os procedimentos aí no projeto de uma rede estruturada, tá ok? Vamos dar uma olhada agora nos elementos de rede. Elemento de rede. Primeiro, para existir uma rede, nós precisamos, no mínimo, de dois dispositivos. Duas máquinas, dois computadores, dois sistemas microprocessados ou miccontrolados. Hoje, nós trabalhamos com a internet das coisas, então, temos redes de internet das coisas também. Então, no mínimo, precisamos de dois dispositivos. Não existe um número máximo de computadores ou dispositivos, tá ok? Isso aí vai depender da quantidade de equipamentos que você tiver de computadores, né? Ou placas miccontroladas, microprocessadas. E também influenciado pela capacidade do que você possui. Capacidade dos seus roteadores, dos switches, servidores, topologia adotada. Continuando, nós temos aí, então, dois tipos básicos de rede de computadores. A rede ponto a ponto. Eu já comentei, já falei alguma coisa para vocês de várias topologias em que nós temos ponto a ponto como base. Então, existem outras topologias, mas é tudo, o princípio é ponto a ponto. E temos a rede cliente-servidor. Vocês podem ver aí nas figuras, né? Nós temos aqui um exemplo da topologia ponto a ponto. P2P, né? Temos cliente-servidor, onde nós temos um servidor se comunicando com vários clientes. Tá ok? Prosseguindo. E temos os tipos de rede. Temos a LAN, que é uma rede local, né? Conhecida como Local Area Networks, ou redes locais. Elas vão interligar aí computadores dentro de um mesmo espaço físico, tá? Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola, de um estabelecimento comercial, de uma casa. Então, é possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos que participam dessa rede em uma área local, né? Uma área limitada. Depois, nós temos a MAM, Rede Metropolitana, certo? Metropolitan Area Networks. Imaginemos uma empresa que tem dois escritórios na mesma cidade, tá? Então, para isso, nós usamos essa rede metropolitana. Ela conecta diversas redes locais dentro de alguns quilômetros, algumas dezenas de quilômetros. Muito utilizado aí no comércio, na área central da cidade ou nas regiões metropolitanas. Outros tipos de rede, nós temos a WAN, né? Que é o Wide Area Networks. É uma rede de longa distância, ela vai um pouco além de dezenas de quilômetros, já abrange uma quilometragem maior. Isso aí, geralmente, dentro de um país, pode chegar até o continente. O Brasil é um país continental. Então, essa rede já faz com que nós tenhamos a comunicação entre um estado e outro, por exemplo. Nós temos a rede WLAN, que é uma rede local sem fio, né? Wireless Local Air Networks, para aí conectarmos sem fio, né? Hoje em dia, nós estamos trabalhando com internet das coisas, né? É uma rede muito utilizada em termos domésticos. Eu posso me conectar à internet, da internet me conectar ao mundo. Mas essas redes locais sem fio, eu posso acender lâmpadas, eu posso fazer aí o ajuste de intensidade luminosa também, tá? Muito utilizado em ambientes residenciais também. E algumas empresas, lugares públicos, mas restrito, muito localizado, né? É uma área local, é uma rede local. Nós temos a WLAN, que é a rede metropolitana sem fio, o Wireless Metropole Area Network, ok? Esse tem alcance de dezenas de quilômetros, também com uma rede sem fio. E aí, nós estamos conectando escritórios aí de uma mesma empresa, afastados ou de um campus universitário, ok? Continuando, nós temos aqui a WLAN, então, a rede de longa distância sem fio. Então, a mesma coisa, usamos uma rede sem fio, que atinge um alcance bem maior em diversas partes do mundo, tá? Essa aí, essa rede está sujeita a muito ruído. Portanto, quanto maior a distância, menor será o nosso ganho de sinal sem fio. Estaremos mais sujeitos a ruídos, tá ok? Então, essa é uma rede que está crescendo. Existem vários tipos de protocolos, várias tecnologias para se transmitir sem fio a longa distância, mas estamos muito ainda à mercê de ruídos. Temos uma rede SAM, uma rede diária de armazenamento. Ela aí serve para fazer a comunicação de um servidor a outro computador. Ele fica mais restrito a isso, né? As nossas máquinas ligadas aí a um servidor, aos nossos clientes conectados ao servidor, tá ok? Com o advento da internet das coisas, nós temos aí a rede PAN, uma rede diária pessoal. Vejam só, hoje com smartphone, iPhone, nós podemos usar uma rede Bluetooth, nós podemos usar uma rede UWB, podemos usar a própria rede Wi-Fi do celular para acionar aí objetos, para comunicar com outro celular. Então, nós temos aí uma rede diária pessoal. Uau, surgiu essa nova definição de rede, tá ok, pessoal? Vamos ver agora algumas das características, né? Características aí, enquanto o cabeamento não estruturado, né? Nos sistemas principais de telefonia ou nas redes tradicionais e vídeos eram independentes, né? Utilizavam estruturas separadas. Não tínhamos a preocupação de interligar com outras máquinas, outros computadores, né? O cabeamento, então, estruturado, quando começamos a nos preocupar em comunicar com outras pessoas, transmitir dados, informações, trabalharmos com esses dados à distância, então, tivemos que criar uma estrutura, então, cabeamento estruturado. E quais recursos nós temos nessa estrutura em comum? Então, nós temos aí tudo planejado em relação ao tipo de cabo, os encaminhamentos desses cabeamentos, os equipamentos de rede, os servidores de rede e as estações de trabalho ligadas a essa rede. O cabeamento estruturado tem como foco esses tipos de equipamentos, esses tipos de características, tá? Portanto, né, para executar um planejamento e concluir a sua implementação de forma estruturada, nós temos aí, geralmente, quatro etapas principais. A infraestrutura de entrada, onde definimos aí a nossa instalação da entrada, para fazer aí o interfaceamento, a interface entre o cabeamento externo e o cabeamento estruturado do local. Nós temos uma sala de equipamentos, um painel aí principal, né? Esse setor está separado especificamente para aguardar os equipamentos principais da rede, alguns chamam de armário de rede, né? E esse local nós temos aí os servidores, roteadores, suítes e o armário que eu falei para vocês aí de conexão principal. Cabeamento vertical, nós temos na estrutura um cabeamento vertical e temos também o cabeamento horizontal. O vertical vai interligar esses armários de sala, né? Com os equipamentos de telecomunicações. Em cada andar, nós temos aí uma sala com armários com a função de ligar o cabeamento vertical ao cabeamento horizontal da sala. E o cabeamento horizontal é o que interliga os cabos de cada sala de telecomunicações ou informática, junto às tomadas das estações de trabalho. Isto para interligar, fazer a interligação dos equipamentos dos usuários à rede, ok? Coloquei aqui uma figura para vocês visualizarem melhor. Vamos dar uma olhada nesta figura. Vejam, aqui nós temos o nosso subsistema de cabeamento estruturado, né? Suas características. Nós temos aí o backbone. O backbone, deixa eu pegar aqui, ó. Backbone. O backbone aqui é conhecido como o nosso cabeamento vertical, tá? Então, nós temos aqui o cabeamento vertical, tá? Nós temos o armário de telecomunicações, o armário de comunicações. Temos aí o gateway. Nós temos aqui os nossos servidores, tá? E aí, com o cabeamento vertical, nós ligamos as estruturas do cabeamento horizontal à nossa rede, tá ok? Cada andar aqui é uma área de trabalho e aqui é a nossa sala de equipamentos. Isso aqui é a característica básica aí de um subsistema de cabeamento estruturado. Vamos dar uma olhada agora quanto às normas. Em relação às normas, primeiro nós temos que ter em mente que o cabeamento estruturado, né? Também é conhecido pela sigla KET. É uma disposição padronizada e organizada de conectores e meios de transmissão de informática. Ele conta com seis normas, seis normas, pessoal. A ANSI, a TIA, a EIA, a ISO, a BNT e a IEE. Todas essas normas visam as melhores práticas e maiores recursos dos equipamentos. Para, então, trabalharmos com o cabeamento estruturado, é importante estarmos cientes das normas atualizadas. Vamos dar uma olhada, assim, rapidamente, o que são cada uma das normas. A norma ANSI. A norma ANSI, ela regulamenta uma gama aí ampla de dispositivos. Pode ser instalado em uma rede de computadores. Os grandes edifícios, né? Eles só podem receber autorização de uso de redes caso sigam essa norma. Estamos falando aí de instalações, né? Relacionadas a cabos de comunicação em fibra ótica e par trançado. Além disso, também, né, enquadram-se instalações relacionadas ao setor de telecomunicações. Não é apenas, vejam, nós estamos falando de rede de comunicações. A gente falaria apenas de rede de computação, rede de informática, mas hoje uma está interligada com a outra. Principalmente com as tecnologias sem fio, Wi-Fi. Usa muita telecomunicação. Podemos tomar como exemplo a ANSI 606. Ela estabelece que cabos de telecomunicações são brancos e o de conexões são verdes. Tá ok? Então, há uma distinção entre sinal de rede e sinal de telecomunicações. Já nos cabos, uma diferenciação. Tá ok? Cabo de telecomunicações, brancos. Cabos de conexão são verdes. Outra norma é a TIA. Essa norma, né, ela aplica a instalação que estão sendo relacionadas a um data center. Principalmente na sua disponibilidade e a sua redundância necessária para a infraestrutura. Redundância é se um computador perder a comunicação, o outro tem que assumir a comunicação perdida. Não pode ter falha na comunicação. Essa norma trabalha com quatro tiers diferentes. Esses tiers são grupos que podem ser divididos em redundância. Telecomunicação, arquitetura, estrutural e parte elétrica. Além disso, essa norma estabelece nomenclaturas das mais variadas para a estrutura de redundância dos data centers. Então, é uma norma focada mais em estruturas, em cabeamento estruturado de data centers. A norma EIA. Essa norma, esse padrão, equivale à nossa norma brasileira já existente, a NBR 14.565. Depois vamos falar um pouco da NBR. Esse padrão, ele categoriza aí os cabeamentos conforme algumas diferenças. Diferença de largura da banda, da atenuação, do seu comprimento e do desempenho. Então, são padrões. Conforme o padrão do cabeamento, eu vou ter uma possibilidade de trabalhar com uma largura de banda maior ou menor. Vou ter maior ou menor atenuação do sinal. O comprimento, dependendo do padrão do condutor, do cabo, eu vou ter aí um comprimento maior ou menor. Para um desempenho melhor também. A norma ISO. A norma ISO também garante a padronização de cabos. Atua com conectores, procedimento de rede como um todo. Essa norma aí ganhou força na década de 90, com a chegada dos cabos de par trançado no mercado de telecomunicações. Hoje nós estamos trabalhando muito com fibra ótica, uma evolução do cabeamento. E temos agora a norma IEEE, ou conhecida como I3E. A norma I3E é um padrão que definiu o funcionamento das redes sem fio. Ela basicamente está focada no Wi-Fi. Ou seja, praticamente todos os dispositivos de rede sem fio possuem serviços e funções definidas pela norma I3E. Ok? Vamos ver agora a nossa norma ABNT. Temos aqui duas normas já ABNT-NBR no Brasil. A ABNT-NBR 14.565, que especifica sistemas de cabeamento estruturado para edifícios comerciais e para data centers. Nós temos também a ABNT-NBR 16.264, uma norma que especifica sistema de cabeamento estruturado para residências. Veja a preocupação de normalizar tudo. As normas são importantes para padronizar equipamentos, materiais, e manter a qualidade e a segurança de todo o sistema. Ok? Pessoal, vou deixar alguns links aí para vocês fazendo pesquisa. Vou deixar o material aí na área de vocês. Vou deixar um PDF desse PowerPoint. E, pessoal, bons estudos. Até o próximo vídeo. Até mais!